Eu sou tricolor, sou tricolor, com muita raça, muita fé e muito amor Sou tricolor, sim, eu sou de coração CSE, tu és o nosso campeão Sou tricolor, sou tricolor Com muita raça, muita fé e muito amor Sou tricolor, sim, eu sou de coração CSE, tu és o nosso campeão Sou tricolor, sou tricolor Com muita raça, muita fé e muito amor Sou tricolor, sim, eu sou de coração CSE, tu és o nosso campeão Eu sou tricolor